Fala galera, tudo todos na área? Aqui é o JuSubZero trazendo aí mais uma vídeo aula para o Android. Na vídeo aula de hoje eu vou estar ensinando para vocês a como remover permanentemente um aplicativo que vem instalado de fábrica no seu Android. Para estar fazendo isso, infelizmente o aparelho tem que ser roteado, só dá para aparelhos roteado e vocês vão ter que usar um aplicativo. O link para download está na descrição do vídeo que você está vendo aí no YouTube. O nome dele é Rote Instale Pro, versão 8.2. Se você baixar ele no link que está disponível para download aí no YouTube, ele não vai vir com propaganda alguma, tá? Basta clicar no link download, ele já está no meu smartphone, como vocês podem observar, ele está aqui. Primeiramente eu vou fazer um teste aqui, ó. Eu vou abrir as configurações do meu aparelho só para mostrar, tá? Vou ir aqui, ó, em gerenciamento de aplicações. Vou ir na barra do lado, lateral, lateral de novo, todos. Esse aplicativo aqui eu não gosto dele, ó. O Antitel Explorer. Tá vendo? Eu entro nele e não tenho a opção de desinstalar. Ele me dá a opção de forçar parada, desativar e limpar dados. E limpar o cache. Mas eu quero desinstalar ele permanentemente. Então, já com o Routil estar instalado em seu sistema operacional Android. Deixe aqui, ó, essa opção aplicativos do sistema. Entre aqui, ó, para procurar o aplicativo do qual deseja desinstalar. Deixa eu escolher o meu teclado aqui, só a estante. Digite aí o nome do aplicativo. Ou só um pedaço dele, como eu vou fazer aqui. É isso aqui embaixo. Pronto. Nesse aplicativo, você vai ver que ele te dá várias opções aqui interessantes. Com ele, eu posso congelar o aplicativo. Ou seja, o aplicativo não vai abrir de jeito nenhum. Mesmo se ele quiser, se ele não quiser, ele não vai conseguir abrir. Tá ok? Você conectado ou não conectado à internet. Você pode fazer o backup, que é interessante, antes de desinstalar o aplicativo do sistema. Mas eu não vou fazer. Basta clicar no botão aqui. O botão, como eu já informei, desinstalar. Reiniciar o aplicativo. Aqui, interessante também, que você pode entrar na pasta de instalação do aplicativo. No diretório de dados. Aqui, o diretório do APK. São duas opções distintas aqui. Diretório. Como se você instalasse um programa no sistema operacional Windows. Viesse o ícone para a área de trabalho. Que é o ícone do programa. E na pasta C programas. Arquivos e programas. Está todo o conteúdo do programa. Então, esse aqui é como se fosse o atalho na área de trabalho. E isso aqui, o C, arquivos e programas. Ok? Aqui você pode acessar. E aqui você pode dar algumas permissões. Remover algumas permissões do aplicativo. Mas como eu já informei, hoje nós vamos estar aprendendo a desinstalar o aplicativo do sistema. Basta dar um clique aqui. Ele vai te perguntar. Considera fazer backup. Ele vai te informar. Que é interessante fazer backup. E realmente é. Eu não vou fazer backup. Porque eu já sei o que esse aplicativo afeta em meu sistema. Na verdade, não afeta nada. Então, eu vou dar um clique aqui em ok. Viu? O aplicativo foi desinstalado. Ele funciona bem rapidinho. Não está mais aqui. Ele está dando aqui. Que ele está ainda. Mas eu tenho que reiniciar o aplicativo. O Routin Install Vissão Pro. Se eu entrar nele. Novamente. E procurar pelo aplicativo. Está vendo? Ele não encontra ele mais. Muito interessante esse aplicativo. Recomendo vocês a utilizar. Isso aqui é um backup automático. Que eu já tinha. Por isso eu tenho aqui. Não tem nada aqui. Além de um backup. Se eu quiser, eu posso desinstalar ou restaurar o backup. Eu aconselho você a ter esse aplicativo. Eu já informei. Eu já tinha um outro vídeo-aula com outro aplicativo também muito bom. Que é um desinstalador de aplicativo do sistema. Mas esse eu acho um pouco melhor. Porque ele te dá a opção de fazer o backup completo do aplicativo. Então é isso aí galera. Se vocês gostaram aí. Deixe o link. Dá um like aí no vídeo do YouTube. Caso queira, inscreva-se no canal. Relembrando mais uma vez. Que o link para download. Está na descrição do vídeo. Que você está vendo agora no YouTube. Muito obrigado pela atenção. E fui!